Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que barrou a vossa vida para não andar e a irmã tem uma dor forte no seu coração porque durante 30 anos eu fui consumindo sofrimento como? é verdade mas quando eu orar por você ficar liberto completamente eu tenho uma força aqui que eu faço pipi porque me fizeram operação 4 meses por operação eu perdi dois filhos quando eu era 17 anos todos os filhos morreram e eu tenho dois filhos de filhos então dois filhos de filhos de filhos e a doutora disse porque essa bolsa vai ficar com a longa vida e eles me armaram como uma trágilha e ela vai ficar com a longa vida e ela vai ficar com a longa vida e ela vai ficar com a longa vida quantos anos você teve agora? eu tenho 47 anos eu tenho 47 anos e ainda estava com a grande vida eu tinha uns quantos anos os part prototypes foram meus filhos eu era 17 anos das 1º Kind Agora eu tenho quantos anos? 47 47 menos 30 Da quanto? 17 Como é possível eu saber de dois anos? 30 anos Ela disse com 17 anos E agora tem 47 anos E eu disse 30 anos Como é possível eu saber? A irmã me contou isso Conversamos sobre isso Não Revelação de Deus E Deus me disse que hoje o seu sofrimento acabou E Deus me disse que hoje o seu sofrimento acabou Leve as mãos de que eu recebo também Eu rebeu as mãos de que eu recebo também E eu disse que eu recebo também O chichi sai desse lado Não é em vão que você veio aqui Eu cheguei aqui em 2012 Vai ser curado Como explicar que eu mencionei 30 anos E a irmã disse isso começou com 17 anos Agora eu tenho 47 anos E são exatamente 30 anos É o Espírito de Deus É o Espírito de Deus Você vai ter mesmo nessa idade Você vai ter mesmo nessa idade Eu não toquei nela Eu não toquei nela Eu não toquei nela Ela depois caiu Como é que isso acontece? Deus é o Espírito de Deus Deus é o Espírito de Deus Deus é o Espírito de Deus Deus é o Espírito Há uma operação agora Acontecer no corpo dela E ela vai se levantar E ela vai se levantar E ela vai se levantar E vai completamente befreit E vai completamente Deixar ela ir Deixar ela ir E vai se levantar E vai se levantar